A proposta partiu do vereador da cidade, Rangel Gomes. Eu me senti à vontade de conceder esse título de cidadão petrolinense, visto que o deputado já considera ele como um cidadão petrolinense. Então, mais que merecido, já parabenizo o deputado por todo o trabalho que ele vem desempenhando no município, deputado municipalista, então acho que é merecido e foi isso que me motivou. Durante a homenagem, Bruno expressou sua gratidão ao receber o título de cidadão e anunciou a entrega de uma emenda no valor de um milhão de reais que vai ser destinada à melhoria da infraestrutura de Petrolina. Nos enche de orgulho e evidentemente aumenta muito a nossa responsabilidade. Já destinamos mais de um milhão de emendas impositivas. Agradeço muito o prefeito, Tiago, a nossa primeira dama. Quero agradecer de uma maneira muito especial o nosso vereador Rangel, o nosso vereador Jair. Em nome dos dois, agradeço a todos os vereadores que foi aprovado por unanimidade o título. O deputado federal José Nelto, presente na ocasião, também recebeu o título de cidadão petrolinense. Parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e agradeceu a homenagem recebida. O Bruno hoje tem demonstrado para Goiás a sua competência política. Eu disse ali que hoje ele é um político de destaque no estado de Goiás. Ele está em franco crescimento com as suas articulações políticas. Esse título aqui hoje, ele é o símbolo e o reconhecimento da Câmara Municipal, porque o povo já tinha reconhecido. Muito obrigado, Câmara Municipal de Petrolina. Estamos juntos no Congresso Nacional, trabalhando com muita seriedade, com muita honestidade e comprometido com a boa política, a política de resultado para o povo brasileiro, para o povo goiano e para o povo de Petrolina. Obrigado. Obrigado.